Olá, começa agora mais uma edição do repórter NBR e vamos ao Palácio do Planalto. O repórter Ney Pereira traz mais informações sobre o presidente Michel Temer. Olá, Ney, é com você. Oi, Thaísa, bom dia a todos. Olha, Thaísa, o presidente Michel Temer participa de uma reunião com ministros do Núcleo Social. Essa reunião começou às 10 horas da manhã e a previsão é de que esteja terminando agora. Participam desse encontro oito ministros, que são eles Bruno Araújo, das cidades, Eliseu Padilha, da Casa Civil, Leonardo Pisciani, dos esportes, Luiz Linda, avaluado os direitos humanos, Mendonça, filho da educação, Osmar Terra, do desenvolvimento social, Ricardo Barros, da saúde e Ronaldo Nogueira, do trabalho. Além dos ministros, participam os deputados Agnaldo Ribeiro, líder do governo na Câmara, e Lelo Coimbra, líder da maioria na Câmara. Logo depois dessa reunião, Michel Temer recebe aqui no Palácio do Planalto o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Na parte da tarde, a agenda do presidente inicia com uma reunião com os líderes da base aliada no Senado. Esse encontro será aqui mesmo no Palácio a partir das duas e meia da tarde. Mudando de assunto agora, foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira o decreto que regulamenta os termos da privatização das concessionárias de energia da Eletrobras. A licitação deve ser realizada no primeiro trimestre do ano que vem e envolve as concessionárias que operam nos estados de Alagoas, Piauí, Acre, Roraima, Rondônia e Amazonas. Os contratos terão 30 anos de duração. O BNDES vai executar e acompanhar o processo de desestatização da empresa. As licitações vão levar em conta as flexibilizações dos critérios aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que resultaram em reajuste acima de 20% para essas empresas neste ano. O vencedor da disputa deverá oferecer um deságio sobre esse aumento, ou seja, ganha quem aceitar receber a menor tarifa a ser cobrados dos clientes. Taís, é contigo. Obrigada, Ney, pelas informações. Bom trabalho para você. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, foi um marco nas relações entre patrões e empregados. E agora, 74 anos depois, foi modernizada. No próximo sábado, dia 11 de novembro, entra em vigor a nova legislação trabalhista, fruto de um esforço do governo Temer e do Congresso para garantir mais empregos e gerar renda para a população. Na década em que o mundo conheceu o poder das bombas atômicas encerrando a Segunda Guerra Mundial, o Brasil inaugurou uma nova era nas relações de trabalho. Enquanto as notícias do conflito mais letal da história da humanidade ganhavam as primeiras páginas dos jornais, pequenas revoluções internas elevavam o trabalhador brasileiro a um novo patamar com a aquisição de direitos. As pessoas trabalhavam de segunda a sábado, normalmente de 12 até 14 horas, em condições insalubres, cansativas e sem terem perspectivas de ganhos e melhorias de vida. No início dos anos 1940, o Brasil tinha 41 milhões de habitantes, mas apenas cerca de 25% da população vivia nas cidades. Era um país rural. Os homens trabalhavam na agricultura e pecuária. As mulheres faziam trabalhos domésticos e escolares. O rádio, o principal meio de informação da época, levava os atos do presidente da república na Hora do Brasil. O Departamento de Imprensa e Propaganda vai transmitir a Hora do Brasil deste dia 7 de setembro? Com o mundo em conflito, as importações reduziram, favorecendo a industrialização do país e criando a necessidade de regras para o trabalho nas cidades. Foi num momento em que o Brasil carecia de proteções. As mulheres, as crianças, os próprios homens trabalhavam jornadas muito estendidas. E era preciso garantir uma condição mais humana e mais civilizada. E a CLT surgiu dentro desse contexto. 74 anos separam o país de hoje do Brasil de 1943, quando Getúlio Vargas assinou a Consolidação das Leis do Trabalho, ditando as regras da relação entre patrão e empregado. De lá para cá, a capital do país mudou-se para Brasília. A televisão estreou no Brasil e transmitiu a chegada do homem à lua. Veio o lançamento de satélites, o computador pessoal, o telefone celular e uma infinidade de eletrônicos que tornaram a vida mais fácil e confortável. E nesse Brasil de hoje, regras da primeira metade do século passado não fazem mais sentido. De lá para cá, a economia se transformou em uma economia de serviços, uma economia muito heterogênea, muito diversificada e exige novas formas de contratação para proteger os trabalhadores de uma maneira diversa. O Brasil de 2017 tem mais de 208 milhões de habitantes, segundo estimativas do IBGE. Quase 85% dos brasileiros moram em áreas urbanas. Em setembro, 38 milhões e meio de brasileiros tinham emprego com carteira assinada. Com a atualização das leis trabalhistas, a expectativa é que mais gente passe a contar com proteção trabalhista e previdenciária. A reforma trabalhista foi feita para que o mercado de trabalho funcione melhor, com menos custos de transação. Agora, se ela der certo, o clima dentro das empresas vai melhorar, as empresas vão poder motivar melhor os trabalhadores e nós vamos ganhar em produtividade. E mais produtividade significa crescimento e significa mais emprego. Então, lá na frente, nós vamos sentir os efeitos da reforma trabalhista na área do emprego. A atualização também foi bem recebida por quem cuida do direito do trabalhador. Eu acho que é muito positiva, exatamente porque ao suprir lacunas que a CLT tinha sobre temas como danos morais, sobre novas tecnologias, o teletrabalho, sobre nova organização e novos contratos, terceirização, trabalho intermitente, ele, suprindo lacunas, faz com que o juiz tenha mais segurança para julgar. O Ministério do Esporte vai selecionar projetos para incentivar atletas de base e de alto rendimento. Serão investidos R$ 7 milhões para garantir a preparação de atletas com potencial de participação nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio em 2020. Os recursos também poderão ser usados para pagar equipes técnicas e os custos de participação dos atletas brasileiros em competições nacionais e internacionais. Podem enviar propostas às organizações da sociedade civil habilitadas no sistema de gestão de convênios do governo federal. A data limite é 6 de dezembro e o edital completo está disponível na página do Ministério do Esporte na internet. O CPF deve ser o número público de identificação nacional do cidadão. A mudança foi recomendada pelo comitê que reúne TSE, Poderes Executivo e Legislativo e Conselho Nacional de Justiça. O uso do CPF, segundo o Comitê Gestor da Identificação Civil Nacional, representa uma medida com menor custo para os cidadãos, empresas e órgãos públicos e vai simplificar o acesso aos serviços públicos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da 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 NBR, a TV do Governo Federal.